Queridos filhos e filhas, chegou até mim um testemunho e é manuscrito e me chama muita atenção e exatamente no tempo de Natal eu quero dividir com você, com você nas redes sociais e peço que você seja o multiplicador desta mensagem, principalmente porque logo depois de Nosso Senhor, o Seu Natal, celebramos os santos inocentes, os santos inocentes de ontem, os santos inocentes de hoje. Filhos e filhas, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua benção, me chamo Talita de Cascavel, Miguel, há muitos anos quero dar meu testemunho sobre um dos meus quatro filhos, ele se chama Miguel, padre, eu era casada, tinha três filhos, quando um dia meu esposo saiu de casa e foi para o mundo, literalmente drogas, alcoolismo e mulheres, ele sempre bebeu, mas nunca reconheceu que ele era dependente químico, padre, depois de quinze dias que ele saiu de casa, me senti mal, foi quando resolvi fazer um teste de gravidez e para minha surpresa deu positivo, mas confesso padre, eu não queria ser mãe mais, as circunstâncias não eram boas, três filhos sem renda, sem comida, sem dinheiro, desempregada, meu mundo estava no chão, procurei meu esposo e pedi que ele voltasse para casa, mas foi inútil e o pior, ele mandou eu abortar e dizia que o filho não era dele, padre, então arrumei o dinheiro para comprar o remédio e para fazer o aborto, padre, naquela hora eu havia decidido fazer o aborto, foi quando uma comadre me chamou para o grupo de oração e eu aceitei mesmo dizendo, eu não vou mudar de ideia, padre, eu estava em oração quando começou a bênção do Santíssimo, naquela hora, padre, o que aconteceu foi inexplicável, uma voz me disse, você que está aí, está pensando em abortar, Deus está dizendo, mulher, não mate o sonho de Deus, nesse momento em que eu ouvi a voz, eu caí de joelhos e me rendi à vontade de Deus, passei nove meses fazendo suas novenas, pela minha gestação e pelo que meu marido voltasse, quando meu filho nasceu, meu marido voltou para casa, se arrependeu, se converteu, da água para o vinho, foram quatro anos de paz e harmonia, quando o Miguel completou quatro anos, meu esposo sofreu um acidente e morreu na hora, hoje o Miguel está com oito anos, padre, e desde os dois anos, o Miguel diz que deseja ser padre, estamos em oração, e veja como termina, oh glória, graça recebida, graça testemunhada, toca o sino sacristão, Deus seja louvado, eu só tampei para não aparecer o celular da pessoa, louvado seja Deus, Deus, divulgue esse testemunho para todas as redes sociais, o nascimento do Senhor implica em atitude da vida, seja pró-vida, amém.